E de como Ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele o que emisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram o sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a Ele não viram. Honestes e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na Sua glória. Fica conosco. Porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por Tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Amém. 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 Amém.